Você parece estar se divertindo. Os deuses são rápidos. Eu pedi para ver alguém tão belo quanto eu, e você apareceu. Está mais bêbado que o normal. Você vai ter que me perdoar. A esta hora da noite, gosto de chegar ao ponto em que eu tenho um rosto bonito olhando para mim. Você sabe que ainda está claro, certo? Sim, e o que tem? Começando meio cedo você, hein? Começando? Não, não. Este aqui é um fim à maneira mais espetacular. Outra festa bem sucedida, então. Eu só sei fazer assim. Só que tem um probleminha. Tem um político importante aqui que precisa muito voltar para casa. Mas os deuses sabem que não posso levá-lo. Ele pode voltar depois que ele acordar. Você vai me ajudar com o político? Vou levá-lo para casa em segurança. Sim, seguro. Certo, deve ser uma viagem fácil, mas talvez seja preciso carregá-lo a esta altura. Homem de sorte. Poderia deixar ele ficar aqui. Poderia, mas nunca é bom deixar um político passar a noite. É uma regra minha. Surpreendente você ter regras. Sabe como são os políticos? Eles nunca param de falar. Eu também tenho meus limites. Mas por você, quebraria todas as regras. O que ele fez para ser tão especial? Bom, ele... Foi alguma coisa a ver com pessoas, eu acho. Deus e sei lá eu. Seria mais fácil lembrar o que eu comi há dez dias. Está sempre em festas? Sempre que eu posso. Não sei como você aguenta. Prática, prática, prática. Quanto mais festejo, maiores as chances de eu estar mais sóbrio do que os outros ao redor. Então, você pretende tirar vantagem? Dos meus aliados? Nunca! Na verdade, não vamos falar dessas coisas. Vou tentar levar o político para casa antes que ele apague de vez. Maravilha! É só levar ele ao norte do porto de Pireu. A casa dele fica em algum lugar por lá. A casa dele fica em algum lugar por lá. Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Aqui. Agora o mundo está girando. Vamos por aqui. Anda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você me salvou. Alguma razão para alguém querer te matar? Sou um político. Pode ter sido qualquer coisa. Obrigado, Mistius. Tchau. 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 O político bêbado que eu levei para casa, nós tivemos um contratempo. Que horrível! Fico feliz que você esteja bem. Sim, e por sorte, nós dois saímos com vida. Oh, entendo. Obrigado por me contar. Parece decepcionado. Só estou impressionado que você conseguiu salvar ele também. Disse que precisava de algo? Ah, direto aos negócios? Certo, é simples mesmo. Há um objeto de grande valor sentimental que gostaria que você fosse buscar. O que quer que eu busque? É um Olisbus. Se visse ele no chão, nem mesmo você se agacharia para pegá-lo. Mas significa muito para mim. Tê-lo outra vez seria uma grande alegria. Isso parece meio emotivo até para você. Você ficou mole. Sou tudo menos mole. Isso eu garanto. Foco, Alcibiades. O que é um Olisbus? Ele dá prazer. Quando meu corpo fica muito cansado em uma noite longa, ter um destes deixa a diversão continuar. Você já é crescido. Não pode pegar? Eu sou assim. Mas há uma pequena chance de que a mulher que está com ele não fique muito feliz em me ver. Deve haver uma história por trás disso. Quando você vir o Olisbus, entenderá. Quando o sentir em suas mãos, roçando na sua pele, quando sentir o peso dele, você entenderá. A cada conversa nossa, parece que você está prestes a dormir com alguém, ou está afim, ou até acabou de dormir. Essa mulher aí seria mais recente? Quem disse que eu dormi com ela? É uma boa suposição. Como você tem tempo para outras coisas? Determinação é a base. Existe uma intimidade que você só sente com alguém nesses momentos. Quem não almejaria isso? Vou pegar o Olisbus pra você. Há uma pequena chance de que a mulher queira ficar com ele, pra me irritar. Seria melhor entrar e sair discretamente. Ela mora ao leste daqui. Pode relaxar. Logo ele estará em suas mãos. Obrigado. 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 Arte-me. É isso aí na sua mão. Você o trouxe. Hum, ele é diferente do que eu lembrava que era. E bem maior também. Ela vai sentir falta dele. Isso nunca nem foi seu, não é? Você me fez roubar. Nós não roubamos só um holisbus. Roubamos uma herança de família e a confiança de um marido. Dessa forma, ele vai ter que pensar na mulher em vez do trabalho. Acho que ela vai gostar das mudanças. Você mentiu. De novo. Não acho que menti. Eu fui bem preciso com as palavras. Disse que era sentimental. E é. Só não para mim. Não teve uma só mentira. Não é assim que parece. A única coisa que importa é que você recuperou o holisbus. E assim me ajudou bastante. E quanto a mim? Calma, calma. Aqui é uma mão lavar a outra, não? Há uma razão para você sempre me ajudar, afinal. Que tal eu te mostrar como esse holisbus pode fazer toda a diferença? Não foi o que quis dizer. Parece que sei recusar você, afinal. Eu mereci isso. Olha só. Não é assim. Não é assim. O que é isso? É isso aí. Amém. 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 Mas alguém? Wow! Não, não, não. Tchau! 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 Marcha, Marcha! Pronto! Tchautersen! Tchau, tchau. 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 Tchau.